E aí galera do Youtube, aqui que vos fala o lobo. Aqui é a Pamis. Do casal na mente, vocês estavam ansiosos pra ver isso, não tá? Eu imagino que sim. Cara, a gente é muito trollador, cara. A gente é muito mal, muito mal. Pamis, então, hoje a gente vai enfrentar os caras de verdade. Agora vai. Será que vai? Então, vamos aumentar isso aqui pra botar mais torrent aqui. Botar o que resta, né, que é os meus. Isso, deixa eu botar um pouquinho maior essa base aqui. Aqui, aqui, pra cá. Acho que isso é o suficiente. Pode tacar aí os torrents de tudo, Pamis. Vou botar meus torrents bonitos. Mas não é só os teus, não. Meus ainda tem mais dois, três ainda. Sério? Sério. Extremamente sério isso aqui. Tá, deixa eu botar aqui. Eu tô roubando os teus aqui, ó. Tô botando mais rápido que tu, sou mais rápido que tu. Opa, não, droga, tu botou. Sacanagem. Vou botar outro aqui, ó, sou mais rápido que tu. A gente vai bugar o negócio. Aqui, ó, botei outro. Sai, sai. Acabou os meus. Até vou comer uma linguiça pra comemorar. Falta mais, né? Faltou mais pedacinho ainda? Posso botar em cima do outro. Cara, olha o tamanho dessa fileira aqui, Pamis. Nossa, eu botei em cima do outro. Sério? Não, mas daí deu vermelho, daí deu ruim. Não? Deu vermelho? Deu. Eu vou... Será que eu devo botar aqui embaixo, Pamis? Bota? Botar aqui na frente, então, ó. Nossa, assim, ó. O que você vai botar? Aqui, ó. Aqui na frentinha, aqui, ó. Pronto, pode botar aqui. Tem mais um andar pra você aqui. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ainda. Cara, esses alienígenas... Tem só mais dois. Não queria ser esses alienígenas. Não, também não. Só mais dois? Só. Fechou. Fechou. Cara, olha isso. Gente, gente, isso aqui tá muito lindo. Isso aqui tá muito lindo. Ficou magia. Eu acho, né? Só deixa eu ler o que tem em... Eu vou até apontar. Ó, elimine o robô gigante. E destrua aquela bagaça. Ah, mole. Ó, vou dar o primeiro tiro, hein? Não, Pamis, deixa eu botar umas iluminação aqui no campo de batalha. A música é muito batalha, mas eu tô vendo, eu tô vendo. Já tô... Você tá dando agonia aqui, já. Tá coçando o dedo, hein? Coçando o dedo? Tá coçando, tá coçando. Será que a gente não devia esperar... Deixar pro próximo... Amanhã, deixar pro próximo episódio? Não, acho que eu tenho que amanhecer, hein? Pra dar pra ver bem. É, isso que eu tô pensando. Talvez seja vantagem amanhecer. Vamos esperar, então. Então, amanheceu o dia... Tá amanhecendo... E a treta vai comer solta. Vamos, já tá mirando? Ah, já tô aqui, já. Já tá mirando? Então, três, dois, um... Ó, se esconde depois atrás do negócio. Já tirei, porque eu não fico... Atira, atira, pode atirar. Vai. Se esconde, Pamis, se esconde atrás do negócio. Espera eles virem, espera eles virem. Volta, volta. Olha, olha ali a treta. Volta, 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 volta aqui, Pamis. Sério, volta pra eles virem. Ah, vou tá indo pra cima. Meu Deus. Nossa, tá atirando no nosso negócio. Eu acho que ele vai destruir. Não, deixa ele... Ele tá andando. Ele tá andando. Ele tá vindo pra cá. Vem, vem, vem. Mais um espaço. Aí, ó, tá atirando. Nossa, os torrents. Eita, porra. Cara, olha isso, Pamis. Até a meia-navezinha tá atirando, Pamis. Cara, olha isso, que delícia. Caraca, ele tá quase travando aqui. Morreu, morreu. Morreu um. Morreu não, morreu não. Cara, mas a metade da vida dele já foi. Meu Deus do céu, que que é isso? Morreu. Ah, ele tá... Não, ele tá lançando míssil. Quando ele agacha assim, ele lança míssil. Ai, meu Deus. Eu também, eu também. Atira. Ai, meu Deus do céu. Esse, ele vai cair. Ele vai cair agora. Vai cair? Vai, vai, vai. Um já era. Caiu, morreu. Aê, porra. Você jogou, você jogou. Calma, um foi. Algum torrent de nosso foi destruído? Não, tá tudo inteiro. Tudo lindo. Então, próximo. Vou atirar e me esconder, hein? Meu Deus, deixa eu pegar o que ele tem. Vai, vai pegar. Ele dá um monte de ouro e um monte de coisinha assim, ó. Ó, chip 7, iron, alumínio e volta. Nossa, cheio das coisas. Atira nele lá, pâmese, se esconde. Bora. Vai. Calma, eu tô carregando. E? Conscivação. Pá, deu o primeiro tiro. Isso, agora se esconde, se esconde. Vem, 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 vem. Se esconde pra ele vir pra cá. O sinal é assim, ó. Quando as tretas aqui começaram a disparar, piscar e lançar míssel, quer dizer que tá na hora de a gente ir lá espiar ele. Nossa, pisca tudo. Olha só, eu tô aqui, ó. Tá aqui embaixo. Não, aí ele atira em ti, hein? Não, não pegou. Eu tava aqui de boa. Não, mas eu acho que ele atira. Ó, ele tá atirando. Ele vai dar dano nos nossos torrents, entendeu? Mas vale você ficar aqui atrás, bem atrás, ó. Não, tá tudo sob controle aqui. Mas ele fica atirando e destruindo as coisas. Eu tenho que ficar mais pra trás pra ele vir? Isso, pra ele não atirar à toa, entendeu? Porque senão ele dá dano nos nossos torrents. Mas é que tem umas criaturas ali embaixo, ó, nossos amigos. Ah, eles que se explodam. Literalmente. Aham, porque esse alienígena é muito boa. Tá pomes tá atirando. Pômes é muito... Tô atirando pra ele vir. Pômes que é a treta. Ó, quando eu ver os lasers disparando, eu vou. Vem, pô. Cara, que demora desses lasers atirar. Fica escondido aí. Esses amigos aí não vem pra cá. Acho que vai. Ó. Tá preparando, tá preparando. Nossa, ele vai jogar o que ele. Não sei, tô atirando nele lá pra ele ficar ligado. Olha pra mim, olha pra mim, desgraçado. Acabou a munição. Yeee, vem pra casa. Olha pra mim, olha pra mim. Aí, tá vindo, tá vindo. Aí, olha o que eu tô atirando. Eee, perfeito. Eita pom, eee. Nossa, cara, muito fogo de artifício. Olha quanta coisa, cara. Que delícia. Agora atira. Quando ele chega aqui nessa linha de tiro, já era. Por que atira? Só na barriguinha. Ah, eu pego na cabeça. Só na mente. Só na mente, só na mente. Se você pega a gente, já era. Por que é isso? Cara, é muita explosão. Já era. Morreu. Já tô chamando outro, já tô chamando outro. Já chama, já chama. Vem, 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 vem. Esse aqui tá perto. Cara, é esse nossa... Nossa mesa de mármore da morte? É o melhor de tudo. É, se vocês não perceberam, eu botei uns pilarzinhos só pra parecer mais real. É. Tô tirando o pilar. Aí, aí. Talvez eu vou destruir essa torrentinha. É, Lili. Até que a pouco isso se destrói. Apenas que a gente não pode mandar os torrents atirar, né? Pois é. Vamos, agora que eu entendi o nosso robozinho, tá? Ele tá diminuindo aquele amarelo. Aquele amarelo é bateria. Eu acho que quando acabar, a gente vai ter que fazer outro. A gente não deve dar pra recarregar. Ah, que isso? Eu acho. Não sei. Talvez vê. Eu espero que tenha. Vem, vem pra linha de tiro, desgraçado. Vem pra linha de tiro. Vem pra linha de tiro dos torrents. Vem. Eu tô destruindo coisa lá em cima, que eu não tenho tempo. É, a pub já tá na metade aquilo. Aí, ó. Olha os lasers tudo aí, ó. Meu Deus. Isso, é uma metralhadora. Não, o alienígena tem que ficar com medo. Olha quanta coisa que estoura nele, cara. Cara, esse jogo é fenomenal. Esse jogo tem que ganhar um prêmio. Esse jogo deveria ganhar uma tradução pra poder. Porque até a história dele é massa, sabe? Apesar que o lobo é uma bosta pra traduzir. É, mas... Dá pra entender. Sim, sem traduzir. Dá pra entender. Aí, ó. Vai morrer já. Aí, ó. Morreu. Nossa estratégia perfeita. Aqui é na mente, porra. Sucesso. Aí, ó. Tomou. Deixa eu pegar o que ele tem pra me dar aqui, ó. Gold, alumínio, iron, cooper. Olha, ela tá atirando. Obrigada, amor. Ela já tá atirando, então. Beleza, vamos lá. Senta a mão. Senta o sarrafo. Explode. Olha, a nossa nave atira. Destruiu. Destruiu. Isso deve ser o suficiente. Agora, eu não tô pegando muita interferência agora. Isso é estranho. O que é isso? Eu não entendo. Isso ainda deve ter alguma coisa fazendo ruídos no fundo. Que... Overlong distance. Mas ainda alguma coisa no fundo de grandes distâncias. Está vindo de um caminho a norte daqui. Provavelmente... Não é deste continente. Eita. Ó, ótimo. Tá, vamos voltar para a cidade. Ok. Nós não queremos estar aqui quando os reforços chegarem, não é mesmo? Meu Deus. Com certeza não queremos, né, querido? Não queremos, não. Mas tá ligado que a gente irritou os mano bichão? Tá ligado que eles vão achar nossa cidade e vão nos comer vivos, Pames? Eu não, acho que sim. Tá ligado, né? Eu acho que sim. Vamos catar isso aqui, vamos? Tá ligado que a gente vai ser atacado a qualquer momento, né? Vamos catar isso aqui, vamos? Vamos, vamos. Você começa daí, eu começo do outro lado. Tá, vamos catar ele e já volto. Beleza, pegamos todos os nossos torrents. Sim. Né, que vão ser útil quando eles quiserem revidar. Vai dar ruim, já sei que vai dar ruim. A Pames já tá sentindo a treta. Tô sentindo que tem um monte de gente lá na nossa base, já. Eu gostei desse aviãozinho aí voando. Tá comendo a treta, já. Olha o aviãozinho na mente ali. Aham. E ele foi muito útil, hein, tu viu? Atirava a missa pra caraca. É bom. Opa, tem um grande ali, ó. Tem? Já dá na cara, já. Ah, não é grande, é aquele médiozinho, né? Ai, caramba. Eu nem sei, eu nem tô vendo você. Tomei. Tomei. Tá, eu vi, eu vi agora. Ah, mas é aqueles alienígenas Goblins do além. Chatinho, mas bateu. Tá, vamos pro ponto de encontro ali, que é aqui do ladinho. Pertinho. Deve ser nessa coisa enorme aí. Que coisa enorme? A ponte? Ah, não, ali no meio. É, essa cratera ali. Então tá, quando a gente chegar, a gente volta. Beleza, pessoal, voltamos. Já completamos a missão, que era voltar para a cidade. Aparentemente não tem nenhum alienígena aqui. É, tem um ponto ali, o que que é? A Roe quer falar com a gente? É, a Roe. Vamos ver o que ela... Vamos ver o que ela tá querendo. O que você quer? Você consegue contratar contato com alguém através do rádio? Não, não ainda. Mas eu estou recebendo sinal de emergência. Que tem... Cara, eu vou ler isso aqui e já vou dizer para vocês. Espera aí. Olha, Pamis, ela tá falando que ela achou alguns pontos que talvez a gente consiga comunicação. E alguns pontos que ela acha que tá bom para fazer comunicação com a nossa nave. E então ela marcou no nosso mapa para a gente ir nesses pontos e testar. Ele disse, ah, você tá disposto a fazer isso? Porra, claro, pô. Bora. Shooter Robots. Ó, eu ia responder. É. Eu acho que o único jeito é testando. Então vamos lá. Ou... Ah, eu estava cansado de matar os gigantes atiradores de laser. Robôs gigantes atiradores de laser. E você sabe, eu precisava de uma folga. Eu acho que é isso que eu vou responder. Não. Não, sério? Sacanagem. Tá, então vamos. Eu vou concordar bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Aí vai que não dá para fazer mais. É, não sei lá, né? Vai saber. O jogo tá em beta, né? Beleza. Já marcou no mapa. Já. Eu vou convidar ela para morar na colônia, porque ela já fez o... É isso, isso. Mereceu. What do you think do Locates? Do you think the place get raised and watch it? Ah, não. Isso aí ela já faz parte da colônia, provavelmente. Peter, quer fazer parte da nossa colônia? Você faz parte. Why did you sign up to the colony mission? You see, Ava over there had a bet with... Não tem missão nenhuma para você. Não sei se ela aceitou. Acho que ele já é, tá? Acho que ele já é. Sei lá. E a Ava? A Ava não. Ela não. Why did you sign up colon mission? Ela não estava lá? Você deve perguntar para o Peter. Os dois tem um caso. Um joga para o outro. É nem um quer. É um joga para o outro, é que nem um quer. Então, Pomis, agora a nossa missão é a gente marcar alguns pontos do sinal, tá? Para ver se a gente consegue contato. Sim. Tem três pontos, é isso? Sim. Então, beleza. Só que agora, com certeza, a gente irritou aqueles bichos gigantes ali, que estavam tretão para matar, né? Será? Será? Beleza, a gente matou três? Matou. Mas é porque a gente fez uma puta estratégia e matou um de cada vez. Um de cada vez? Imagina se fosse um jogador. Se eles resolvem atacar tudo junto, a gente... Nossa, cara, não sei. Vai dar ruim. Eu acho... Eu vou perguntar para a galera lá de casa responder. Mas eu acho que a gente devia focar em conseguir o material para construir isso aqui. Ah... Verdade. É bom. Olha lá embaixo, tá vendo? Ele é bem fortificado, feito basicamente de aço, né? E para a gente proteger a nossa colônia, porque a qualquer momento vai ser atacado. Eu estou sentindo isso. Sabe? Focar em conseguir esse material e aí no próximo episódio talvez já conseguíssemos fazer essa base, montar, botar a nossa colônia aqui dentro, botar torrent para tudo que é lado. Nossa. Para proteger bem. O que vocês acham? Ou então a gente deve ignorar e continuar fazendo as missões mesmo para ir atrás. Eu acho que o mais prudente é fazer missão, essa base, hein, Pams? Eu acho que sim, é importante. A gente até poderia fazer, por exemplo, uma casa dessas aqui, ó. Mas não é tão efetivo, né? Mas não é tão efetivo, é isso mesmo, Pams. Como isso aqui, ó. É, isso aí é bom. Isso aqui, ele é redondo, então ele tem visão de todos os lados. Sim. Mas onde que a gente vai botar isso? No chão. Sim, obviamente é no chão, mas... Ah, no lugar do mapa? Não sei, Pams. Esse é o que eu estou pensando. E, ó, e minha ideia estratégica, o mapa é gigante. No chão mais no centro? É, ou algum lugar por aqui, assim, ó. Para a gente poder ir fácil para os lugares, sabe? Sim, é. Para ter um custo menor de carne, caso a gente esteja em um ponto assim. O ideal, acho que seria algo por aqui, ó. Pode ser. Aí a gente não sabe, não descobriu ainda. Não descobriu, mas a gente pode ir para esse ponto, pegar nosso helicóptero, dar uma volta, achar um lugar que seja mais ou menos plano, né? Bonito, assim, a gente olha, putz, aqui é ponto estratégico, isso, isso, aquilo. E aí, pessoal, vocês acham isso? Sim. Então comentem aí se você acha que a gente deve montar a base ou continuar fazendo missão e ignorar isso tudo. Porque a gente já tem um helicóptero, que é um meio de transporte ótimo, já tem um torrent para dar com o pau. Muita torrent. E é isso aí, já temos o robozinho. É, robozinho bonito. Até guardei o meu aqui, para não gastar a bateria dele. O meu está aqui, o meu está aqui. Mas eu posso largar aqui de novo. Porque ele tem um nível de bateria, energia, mas eu posso carregar com certeza. Mas acho que dá, com certeza. É, com certeza dá. Pâmis, esse eu acho que foi o melhor episódio que teve na nossa série até agora, até esse momento. Nossa, esse foi tretoso demais. Emocionante, inclusive. Então é isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam que isso é muito importante para a nossa série. Que está cada vez mais louca e mais legal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.